Salve, seja bem-vindo ao canal Old Gamer, eu sou externo e a gente vai falar um pouquinho mais de Dragon's Dogma. Parece que já saiu uma primeira atualização do jogo e eu tô aqui pra te contar o que veio aí dessas informações oficiais da Capcom depois da vinheta, vamos lá. Bom, é isso aí, a gente vai falar um pouquinho de Dragon's Dogma, sempre que tiver uma atualização vou trazer pra você. Só que antes eu tenho que te pedir pra me dar uma força, cara, me ajuda aí, eu tô com a meta de chegar a 10 mil inscritos, só você pode me ajudar nessa, beleza? Além disso, faz aquilo que tem que fazer sempre no YouTube, se inscreve, comenta qualquer coisa aqui, tá bom? E agora sim, a gente vai falar um pouquinho da atualização, eu vou colocar aqui no fundo uma gameplay minha, tá? Pra você poder não ficar olhando essa carinha feia aqui e sempre que tiver uma atualização nova, eu vou estar trazendo pra você saber como é que tá o estado do jogo e te ajudar a definir sua compra ou não, mas no momento não compra o jogo ainda, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que a Capcom falou. Bom, de imediato eles estão pedindo aqui desculpas se causaram qualquer inconveniente. Cara, é lógico que causaram muito inconveniente, muitos jogadores estão bem desanimados e as avaliações na Steam já estão ligeiramente negativas, cara. Eu acredito que logo mais vai chegar no extremo negativo, tá? Porque hoje cedo, quando eu levantei, tava em neutro e agora já tá em ligeiramente negativo, tá bom? Então, seguindo, eles já falam um pouco a respeito dos crashes e bugs do jogo, tá? Eu joguei por algumas horas e eu não tive nenhum crash e, honestamente, eu não vi nenhum bug, tá? A única coisa que eu vi esse mais esquisito foi um bisão que tava descendo uma ladeirinha e ele se mexeu de uma forma meio esquisita, tá? Mas fora isso, comigo não aconteceu. Mas eles estão cientes de que isso tá acontecendo e já informaram que vão começar corrigindo os bugs mais críticos e os crashes, tá bom? Então, se você tá passando por esse problema, é isso aí que eles têm a dizer. Uma outra coisa que os jogadores levantaram a hipótese é o fato de você iniciar um jogo novo, tá bom? Não existe esse recurso no jogo. Toda vez que você inicia lá, você só tem a opção de continuar. Cara, isso é bem ruim porque se em algum momento você quiser, por acaso, começar um jogo novo, Ah, eu só queria entender as mecânicas do jogo e agora que eu sei que eu quero começar pra valer. Isso não pode, tá? Na verdade, pra você poder fazer isso, você teria que ir lá na pasta do save, apagar o save, né? Desligar a conexão da Steam e tal. Cara, é meio burocrático dar pra fazer, mas vamos ser sinceros, né? Não é todo jogador, não é toda pessoa que vai ter essa expertise pra poder fazer isso. Então, isso deveria ser algo padrão do jogo e não é, tá bom? Então, a Capcom tá levando em consideração em fazer isso aí. Porém, na nota deles, eles dizem que vão fazer isso numa versão da Steam, tá? Então, os consoles, eles não mencionaram nada. Eles também falam a respeito do DLC pago, tá galera? Muita gente tem reclamado aí dos DLCs pagos, não é uma microtransação, né? Porque é uma DLC mesmo, só que são DLCs de itens que você consegue dentro do jogo facilmente, inclusive. Eu vou ser sincero, vou dar a minha opinião, eu não tenho nada contra que sejam vendidos itens que podem ser encontrados dentro do jogo, especialmente por ser um jogo single player, tá bom? Porém, por outro lado, a gente tem que levar em consideração que tem algo muito maior por trás disso, tá? A Capcom tá fazendo isso aí na intenção de tentar tirar mais dinheiro do que você já pagou no jogo, que não foi barato. Ah, então, isso realmente é uma sacanagem sim, porque tá muito claro que tem muito mais do que simplesmente vender um pacote de pedrinha pra quem tá com pressa, tá? Então, não é bem isso que tá acontecendo não, tá bom? Porém, o que eles disseram aqui, eles estão corretos, né? Que você consegue ali comprando, você também consegue dentro do jogo, tá? Isso é uma verdade, tá bom? Mas não comprem não, tá galera? Eu te aconselho a não comprar nada de DLC, porque se essa prática for normalizada, meu irmão, a gente vai ter muitos problemas com vários outros jogos, tá? E por final, eles falaram ali do que é mais importante pra gente, que é a taxa de quadros, tá bom? Eles sabem que tá tendo vários problemas com as GPUs, e eles estão dizendo que o problema de taxa de quadro é que a CPU, ela aloca a informação de cada personagem que está em tela. Então, quando você tá num local que tem muitos personagens, todos esses personagens são alocados ali, e acabam exigindo um pouco mais da GPU também, e por conta disso, perde os quadros, tá? Eles disseram que estão estudando maneiras de resolver isso no futuro. Então, cara, provavelmente isso não vai ser corrigido nem tão cedo. Se você tava imaginando esperar um pouco pra poder comprar o jogo, eu acho que vai demorar um pouquinho sim, tá bom? Bom, então é isso aí. São essas informações que eu tenho pra te passar. Coisa bem rápida. É só uma nota que a Cap consultou pra gente na Steam, tá bom? Então, atualização de verdade, pode ser que venha nos próximos dias, tá? Mas por enquanto, é isso aí que a gente tem. E mais uma vez, eu vou te aconselhar, não compre o jogo agora, cara. O jogo é legal? É, é bacana. Mas, cara, não dá, cara. Tá muito ruim, tá muito ruim mesmo, tá? Então, não compra agora não. Espera que vai ser melhor, tá bom? E fica ligado aqui no canal, sempre que tiver alguma informação a respeito de Dragon's Dog, alguma atualização, eu vou estar trazendo aqui pra você, tá? Então já se inscreve, pra você não perder nada. A gente vai se ver no próximo vídeo. Grande abraço pra você, valeu, fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho